Música Doença periodontal se caracteriza como um conjunto de condições inflamatórias de caráter crônico e de origem bacteriana, que acomete o tecido gengival e pode levar a perda dos tecidos de sustentação dos dentes. Dentre os tipos de periodontite, a periodontite agressiva é uma infecção rara, frequentemente grave, muitas vezes caracterizada por se manifestar em idade precoce. Pode ser classificada como localizada e generalizada. Mesmo sendo uma patologia indolor, a periodontite apresenta certos sinais que muitas vezes são ignorados, como sangramento gengival, mau hálito, amolecimento dos dentes e até mesmo sensibilidade. O indivíduo precisa relatar a ocorrência de qualquer um deles ao cirurgião dentista. O principal exame clínico para detectar a presença da doença periodontal é a sondagem, aliada ao exame clínico visual. Em caso de diagnóstico da doença periodontal, o cirurgião dentista pode realizar o tratamento ou pode encaminhá-lo para o periodontista. O tratamento geralmente depende do grau de progressão da doença e da resposta do paciente à terapia. Raspagem e alisamento é um dos métodos de tratamento da doença periodontal, usado quando as bolsas são maiores que 2 milímetros. O dentista pode recomendar, prescrever e administrar medicações para ajudar a controlar a infecção e dor, ou para facilitar a descapellação. A fragilidade do sistema imunológico e a higiene bucal insuficiente são as principais causas da doença periodontal. Já que sem a higiene da boca adequada, bactérias, restos de alimentos e células mortas vão originar o biofilme dental, mais conhecido como placa bacteriana. Ela pode ocasionar gengivite e também periodontite, numa situação mais avançada. A gengivite é o estágio inicial da doença periodontal. Ela comete periodonto de proteção, gengiva, à medida que a microbiota gram-positiva é substituída por uma microbiota mais complexa, uma microbiota composta de bactérias, anaeróbias, gram-negativas e espiraladas. A periodontite é um estágio mais avançado, posterior à gengivite. Ela comete periodonto de sustentação, osso alveolar, ligamento periodontal e cemento. E por isso é caracterizada pela perda da inserção conjuntiva, bem como reabsorção óssea e conformação de bolsa periodontal. Sua microbiota é predominantemente gram-negativa, anaeróbia e com utilidade. A seguir, vocês poderão observar alguns quadros que relacionam gênero e espécie das principais bactérias associadas à gengivite e periodontite. Bom, antes de iniciar mesmo a questão do mecanismo de ação, eu queria falar um pouquinho sobre o início disso tudo. Primeiramente, a gente tem um biofilme que foi causado, provavelmente, por uma má higiene bucal. E esse biofilme vai progredindo até virar uma placa bacteriana. E aí, nesse momento, nós temos várias bactérias ali agindo. E aí, é o momento em que o nosso organismo vai tentar combater esses micro-organismos. E a primeira forma que ele encontrou pra combater isso foi através da reação inflamatória. Então, a reação inflamatória, ela tá dentro, ela faz parte da resposta imuninata. Mas eu queria falar um pouquinho dela pra gente começar o assunto. Então, eu queria mostrar uma imagem que ilustra bem a situação, como o dente fica e as regiões vizinhas ficam durante uma inflamação. Então, através dessa imagem, a gente pode ter em mente que a inflamação, ela pode sim ajudar, mas ela pode também prejudicar. E no caso da doença periodontal, ela pode sim causar danos ao periodonto, né? O periodonto, a gente tem a gingiva, o semento, o osso e o ligamento periodontal que se liga ao dente. Só que a resposta imuninata não tem apenas a inflamação. Ela tem outros meios também de tentar combater ou controlar esse micro-organismo. Uma dessas maneiras é o epitélio, né? Nós temos um trecido epitelial, nós temos os fagócitos, que também fazem parte da resposta imuninata. Nós temos os neutrófilos também. E porque essa resposta imuninata, ela é uma primeira linha de defesa. Ela tenta combater o antígeno de uma forma rápida, para que ele possa ser controlado, tá? Ele não é algo assim demorado, não. Em poucas horas ele já vai tentar ser combatido, pela resposta imuninata, que já vem com a gente quando nós nascemos. Agora, a resposta imuninata querida, ela é diferente. O que que acontece? Ela reconhece o antígeno, ela cria a forma, a melhor maneira de atacá-lo e depois ela cria uma memória sobre ele, sobre o antígeno específico. Então, todo esse processo é um processo lento, não é feito de uma hora para a outra, demora alguns dias. E por isso ele vai agir junto com a resposta imuninata, tá? Eles podem agir juntos, mas se não há uma memória sobre aquele antígeno, é preciso produzir uma memória sobre aquele antígeno e demora. A gente tem aqui nessa foto a imunidade inata e a imunidade adquirida. Como eu dei alguns exemplos, né, aqui nós temos também as barreiras epiteliais, os fagócitos, as células dendríticas. E como a gente pode ver, em poucas horas a imunidade inata já começa a agir sobre o organismo. Já a imunidade adquirida, os linfócitos B e T, vão gerar ainda células T efetoras e anticorpos para que eles possam combater o antígeno e todo esse processo é lento. Como vocês podem ver, aqui ele demorou uma semana. Então, tendo tudo isso em vista, eu vou falar um pouquinho de algumas substâncias e células relacionadas com as gâncias periodontais que estão envolvidas nas respostas imunes. E primeiramente eu queria falar dos plasmócteos, que são células produtores de imunoglobulinas, né, elas vão produzir imunoglobulinas nos tecidos gengivais da cavidade oral. E essas imunoglobulinas, também chamadas de anticorpos, vão tentar neutralizar esses antígenos. Só que alguns estudos comprovam que se a inflamação persistir, o nível de plasmócito vai aumentar muito. E aumentando o nível de plasmócito, os danos periodontais vão crescer. Então, eu vou tentar colocar uma foto de um exemplo, quando a gêndiva já está bem lesionada por causa de problemas periodontais. E pode ser, provavelmente, que os plasmócteos estejam envolvidos nisso. Porque quando essa inflamação persistir, esses plasmócteos vão acabar gerando danos periodontais. E um deles vai ser lesão gengival e elas vão ficar bem piores do que estavam. E destruição tessidual, né, temos também destruição óssea e tudo mais. Aí nós temos também as citocinas, que são moléculas que vão ser liberadas por células imunes. E essas moléculas, chamadas citocinas, vão induzir a proliferação de osteoclastos. E isso vai ser um problema, porque se tem muito osteoclastos, vai haver a reabsorção óssea, né. E aí o indivíduo vai acabar perdendo o osso, o seu veolar. Então, as citocinas, elas vão, também elas têm um papel de potencializar a reação inflamatória, né. Então, vai causar aí vários danos periodontais. Temos também as prostaglandinas, que são sinais químicos, que estão nas próprias células ou que agem em células vizinhas. E essas prostaglandinas, elas vão acentuar a destruição óssea e causar eritema gengival. E nós também temos as enzimas, chamadas metalproteinárias. Elas são enzimas metaldependentes, que durante a reação inflamatória, vão agir destruindo colágeno. E isso é uma inflamatória, vão agir destruindo colágeno. E isso é muito... causa muitos danos à cavidade oral. Porque o colágeno, ele é importante nos tecidos gengivais, no tecido ósseo. Então, tudo isso vai ser danificado através das metalproteinárias, durante a reação inflamatória, tá. Lembrando que eu estou falando disso tudo, durante a reação inflamatória aguda, onde ela acaba gerando... quando ela é muito persistente, acaba gerando fatores que causam problemas ao organismo humano. Mas uma reação inflamatória natural vai ajudar muito o corpo, não prejudicar. E por fim, nós temos o óxido nítrico. Ele é um mensageiro molecular que vai modular a resposta inflamatória. E no nosso organismo, naturalmente, ele age sem causar dano. Mas, quando bactérias grã-negativas e as próprias citocinas vão estimular o aumento do nível de óxido nítrico na nossa cavidade oral. E isso vai causar problemas de doenças periodontais, né, causando destruição tecidual e tudo mais. A doença periodontal estimula o sistema imunológico tanto pela parte inata quanto pela parte adquirida. No caso da inata, estão presentes, por exemplo, a produção dos peptídeos antimicrobianos. E também estão presentes as células dendríticas, que fazem relação tanto da parte inata quanto da parte adquirida do sistema imunológico. Estudos mostram a presença das citocinas e a influência dos anticorpos na imunidade moral. A doença periodontal inflamatória, ela é desencadrada por bactérias grã-negativas, anaeróbias ou adaptativas. Tem a participação de vários tipos celulares, principalmente os mastócitos, que liberam mediadores químicos, como diz anteriormente, principalmente as citocinas. Então, concluindo, a doença periodontal infecto-inflamatória acomete o tecido de suporte e sustentação dos dentes. Ela é caracterizada pela perda da inserção do ligamento periodontal e pela destruição do osso adjacente. Legenda Adriana Zanotto